Olá, crianças! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Aline Beffa e estou de volta aqui no canal Crianças e Beff da Igreja para essa redenção, para continuar, na verdade, para terminar a nossa série De Volta para Casa. Vocês sabem que nós começamos essa série faz um tempão, não é mesmo? E hoje nós vamos terminá-la. Então, abra sua Bíblia lá, no livro que estamos estudando, que é o livro de Estras, um livro pequeno lá do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar os capítulos 9 e 10. Então, pegue a sua Bíblia e abra lá. Esas, capítulos 9 e 10. Eu já vou abrir a minha Bíblia aqui rapidinho. Você chame também aí sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, quem costuma assistir essa aula com você, porque hoje nós vamos terminar este livro que já estamos estudando há um tempinho, né? Vocês lembram, né, crianças, como começou tudo isso? Que Deus separou um povo para ele, que são os judeus, os israelitas, para que deste povo, depois de muitas gerações, de muitos filhos e filhas e filhas e filhas que teriam, eles finalmente, desse povo, finalmente viria com o nosso Salvador Jesus, que veio e morreu por nossos pecados, morreu para nos salvar. Este povo que Deus separou para ele, os judeus, eles tinham que obedecer a Deus, tinham que se manter puros, mas eles não obedeceram. Por isso, Deus os castigou, os mandando para longe de casa, no exílio. Mas, aqui no livro de Esdras, nós aprendemos que Deus foi bondoso. Depois da oração do profeta Daniel, ele moveu o coração dos reis para que o povo voltasse de volta, de voltasse para Jerusalém, para a sua terra natal que Deus tinha dado de presente para eles, né? E reconstruí-se em um templo. E, na aula passada, nós vimos que Esdras, o escriba temente a Deus, que conhecia a palavra e queria ensinar o povo, tinha voltado para Jerusalém com mais um grupo de judeus, de Deus, com mais um grupo de pessoas, do povo de Deus. Pois é, criançada, Deus os protegeu naquela longa e perigosa viagem, mas eles chegaram muito bem lá em Jerusalém, descansaram por três dias, lembram-se, ofereceram sacrifícios e estava tudo uma alegria só, né? Já pensou? Só que, só para terminar o livro, aconteceu mais uma coisa terrível, crianças. Eis que chegou, chegaram alguns líderes ali do povo para Esdras e falaram assim, Esdras, aconteceu algo horrível, mais um pecado do povo. Muitos aqui, incluindo sacerdotes, levitas, líderes, se misturaram com outros povos. Começaram a fazer o que Deus não aprova, imitando esses outros povos. E abandonaram as ordens de Deus. Crianças, quando o Esdras ouviu que os judeus tinham se misturado com pessoas que não eram judeus, que não eram judias, que não eram israelitas, Ele ficou muito triste e confuso e desapontado e desesperado. E para mostrar isso, naquela época, eles rasgavam as suas roupas. E foi isso que Esdras fez. Ele rasgou as suas vestes. Arrancou os cabelos, arrancou os pelos da sua barba, se sentou ali e ficou assim, atônito, parado, sem fazer nada, só ali sentado, pensando nisso que foi algo terrível, crianças. Depois de tudo que o povo tinha passado, depois de todo o livramento e graça de Deus, novamente o povo tinha desobedecido. E Esdras ficou ali sentado. E o tempo foi passando, 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 passando. E ele ali, quieto, calado, sentado, até que o sol começou a chegar próximo ali do horário em que ele se põe à tarde. E quando chegou esse horário da tarde, era o horário de um sacrifício que eles faziam todos os dias. Então, o povo vendo Esdras ali parado, chegou perto dele. E Esdras, olhando o povo, então começou a chorar e levantou as suas mãos para o céu. Começou a orar ao Senhor. E ele disse assim, Ah, Senhor, como pode mais uma vez? Mais uma vez nós somos culpados, mais uma vez nós pecamos. Desde o começo, nós, o seu povo, desobedecemos e fazemos o que o Senhor não quer. E fazemos o que não te agrada. E o Senhor, por causa disso, nos castigou. Menos do que nós merecíamos, o Senhor poderia ter nos matado. Mas o Senhor nos deu mais uma chance para voltar aqui para Jerusalém, para a nossa terra. E mais uma vez o povo fez o que o Senhor desaprova. E se misturou com pessoas que não deveríamos. Pois o Senhor tinha dito que nós não deveríamos nos misturar com as pessoas que não creem no Senhor. Com os outros povos. Nós tínhamos que nos manter separados. Um povo santo de Deus. Mas mais uma vez isso aconteceu. O Senhor teria razão para acabar conosco. Porque mais uma vez nós pecamos. Nós desobedecemos. E Esa ficou então muito triste. E muito arrasado, crianças. Com mais um pecado do povo. Então, Secanias, lá no capítulo 10, versículo 2, fala dele. Chegou perto de Esdras. E confessou também os pecados do povo. Assim como Esdras tinha acabado de falar tudo de errado que eles estavam fazendo. Isso é confessar. Secanias falou novamente que o povo tinha transgredido, tinha desobedecido as ordens de Deus. Mas não acabou. Aí, depois de confessar, Esdras exortou todo o povo. E junto com Secanias, eles decidiram que eles iriam abandonar este pecado. Que eles iriam se arrepender e deixar o pecado de lado. Que eles iriam se separar daqueles povos com quem eles tinham se misturado. Para ficar somente, de novo, somente o povo de Deus. Como Deus tinha ordenado. Eles não deveriam se misturar. E então, todo o povo se comprometeu, se arrependeu. E se comprometeu a abandonar, a deixar o pecado. E mandar embora as pessoas com quem eles tinham se misturado. Os outros povos. E isso, crianças, termina o livro de Esdras e nos ensina uma lição muito importante. Que é essa daqui, ó. O servo fiel confessa e deixa os pecados. O servo fiel, assim como Esdras, confessa, fala o que fez de errado. Fala, ora e fala a Deus o que fez de errado. Mas não só isso. Também deixa, abandona os pecados. Não faz mais o que fazia de errado. Criança, se você já crê em Jesus como seu salvador. Você também é um servo de Deus. Você é um crente. Você é como Esdras. E você também tem que, deve confessar e deixar os seus pecados. Ah, Prô, mas eu sou obediente, nunca faço nada de errado. Não acredite nisso. Você precisa confessar os seus pecados. Você faz muita coisa errada. Assim como eu, porque nós somos pecadores. Mas nós devemos confessar. Falar pra Deus. Senhor Deus, eu fiz isso, isso, isso de errado. E também deixar. Mas eu me arrependo. Peço que o Senhor me perdoe e me ajude a deixar os meus pecados. A não pecar mais. Que foi o que Esdras fez. Tá bom? O cérebro fiel confessa e deixa os pecados. E o versículo que fala disso está lá em Provérbios 28, 13. Vamos ler comigo? Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha que versículo maravilhoso que está lá em Provérbios 28, 13. Quem esconde os pecados, ou seja, quem fala. Ah, eu não tenho pecado. Não prospera. Isso não vai dar certo. Não vai ser bom. Mas quem os confessa, quem fala. Sim, eu pequei. E abandona. Eu não vou pecar mais. Encontre misericórdia. Deus fica feliz. Deus abençoa. Quem? Confessa e abandona os pecados. Então, crianças. Não seja como as pessoas do mundo que falam assim. Ai, eu não me arrependo de nada. Ai, mas eu não faço nada de errado. Não. Nós somos pecadores. Nós pecamos. Nós fazemos coisas erradas todos os dias. Sim, é triste. É triste. Esdras até rasou a sua roupa por causa disso. Lembram-se? Mas, nós podemos confessar e abandonar os nossos pecados. Encontrar misericórdia. Deus ficará feliz conosco. Tá bom? Lembre-se sempre dessa lição muito importante. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Quando nós começaremos uma nova série de estudos da Bíblia, tá bom? Vai ser muito legal e eu espero vocês. Um beijão e até lá. Tchau. 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 Tchau.